Olá, Criançada! Olá, Leiturinha! Olá, Tia Lê! Olá a todos! Olá, pessoal! E hoje nós temos uma história, a Leiturinha, tão legal! É? Isso mesmo! Tu quer saber? Uhum! Mas antes de Tia Lê contar pra tu que história é essa, vamos ouvir aquela música, a Leiturinha? Isso, isso, isso! Então vamos lá! Vamos lá! Vai conversar! Tia Lê a história agora vai contar! Vamos lá! Preste atenção! Que jamais ela vai sair do seu coração! Que jamais ela vai sair do seu coração! Que legal! Por que você tá tão feliz, Leiturinha? Ah, porque eu adoro essa música, né? Estou ansiosa pra saber a história de hoje! Hum! E a história de hoje, Criançada, é a história do lobo e os sete cabritinhos, Leiturinha! Bêêêê! Oxe, tu virou um cabritinho, foi? É que eu sei fazer o som do cabritinho! Ah, entendi! Olha, tu tá vendo a mão de Tia Lê? Olha que lapar de mão! Menino, como a mão de Tia Lê cresceu! Pra que a senhora quer uma mão tão grande de Tia Lê? Crianças, será que Tia Lê tá virando o Hulk, Leiturinha? Uhul! Toda verde? Será? Incrível, Hulk! Eita! Ia ser legal, não era a Leiturinha? Uhul! Isso mesmo! Mas, vamos pra nossa história? Vamos! Vamos lá! Era uma vez... Uma cabra... Ela morava nessa casa aqui, ó, Leiturinha! Linda a casa dela! Sim! Agora, tu sabe quantos filhos essa cabra tinha? Diz aí! Sete! Isso mesmo! Sete cabritinhos, Leiturinha! Olha só! Era muito belo! Um... Vamos contar com o Tia Lê! Dois... Três... Olha pra Leiturinha! Quatro... Cinco... Olha só, Crianças! Seis... Bé! Sete... Bé! 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 Ah, cada um tu deu um B, foi? Bé! Tá bom! Então, olha só! Sete cabritinhos! A Dona Cabra tinha! A Dona Cabra tinha! Mais Leiturinha! A Dona Cabra precisou sair de casa pra ir procurar comida pros seus filhos! É! Não é isso? Como o Tia Lê! Né? Como o teu pai, né? Leiturinha! Tem que sair pra trabalhar, pra trazer a comida pra ele de casa, né? Senão a gente vai ficar com fome! Pronto! Aí, aí ela chamou os sete, disse assim, ó... Não abra a porta pra ninguém! Cuidado que tem um lobo na floresta! Aí, Leiturinha! Quando ela foi abrindo a porta, saindo, ela lembrou! Aí, voltou! Veja só! A mamãe tem a voz fina! Ê! E o lobo tem a voz o quê? Lembrança! Né? Isso, Leiturinha? Não é? E outra coisa! Os pés da mamãe é branco! E o pé do lobo? É preto! Isso mesmo! Preto, crianças! E a dona cabra foi... Foi embora! Os cabritinhos! Ficou dentro de casa, trancou a porta! Quando o lobo, que estava lá tucalhando, quando viu a dona cabra passar, sabe o que ele fez? Foi lá na casa! Olha! Chegou na porta e, ó... Bateu! Eita, Leiturinha! O que será que vai acontecer? Ele quer entrar na casa! Isso mesmo! Ele, criança, bateu! Aí, os cabritinhos... Caiu o lobo! É a mamãe! Abre a porta! Mas, lembra o que a mamãe cabra disse lá, Leiturinha? Que a voz do lobo era... Grossa! Isso! O lobo, gente, não conseguiu enganar os cabritinhos! Ai, o cabritinho fez... Você não é a mamãe! Você é o lobo! Que essa não é a voz da mamãe! Aí, o lobo foi embora aterreado com raiva! E... Tu sabe o que ele fez? Engoliu um giz! Aí, tudo que ele colocou um giz aqui na garganta... Ele ficou falando... Bim! Bim! E voltou lá de novo! Aí... Abre a porta! É a mamãe! Mas, agora, Leiturinha... A voz dele estava bem fininha, como a de Dona Cabra! É! Aí, os cabritinhos... Ah, eu acho que é a mamãe! Vamos abrir a porta! Quando ele foi abrindo a porta... Aí, um dos cabritinhos lembrou... Espera! Lembra que a mamãe disse... Que o pé do lobo era... Que cor, Leiturinha? Preto! Preto! Eles olharam por baixo da porta... E o pé do lobo era... Preto! Ah, você não é a mamãe! Não é a mamãe! Você é o lobo! Né, Leiturinha? E o lobo foi embora mais uma vez aterreado! Tu sabe o que o lobo aprontou? Pintou os pés de branco! É! Ele não pintou! Mas ele foi lá no mercado... Comprou farinha... Derramou em cima do pé... Aí, a farinha é que cor? Branca! Pois é! E o pé do lobo ficou... Branco, crianças! Aí, ele voltou lá na casa... Abra a porta! É a mamãe! E agora? O que tu acha que vai acontecer? Eles vão olhar o pé! Isso! Quando eles olharam embaixo da porta... Viu o pé do lobo... O que ficou agora? Branco! Branco! Crianças! Eles abriram a porta... O lobo... Entrou! E ó... Cada um saiu correndo por todos os lados... Olha, foi uma gritarinha tão grande, Leiturinha! Foi! Mas... Teve o mais novo... Que se escondeu dentro do relógio... Aqueles relógios grandes, Leiturinha... Que ficavam... Que antigamente tinha, né? Isso! Se escondeu dentro, Leiturinha? O lobo comeu seis cabritinhos... Comeu seis cabritinhos... E ficou assim, ó... Com a barrigona... Cabritinho... Comeu Leiturinha os seis... E foi embora... Chegou perto do riacho... O lobo, ó... Deitou-se... Por que tu ficou triste? Porque comeu de cabritinho... É... Mas espera que não terminou a história, não... Ainda tem surpresa... Tá bom... Certo? Quando o lobo ficou lá com a barriga cheia... Com o tanto do cabritinho dentro da barriga dele... Logo, quanto de Leiturinha? Seis... Seis crianças... Aí... Dormiu... Um sono... Mais um sono, Leiturinha... A mamãe cabra... Volta da sua... Feira que ela foi fazer, né? Trabalhar, pra comprar comida... Quando ela chegou em casa... Só tinha quantos... Um cabritinho... Um cabritinho... Ela ficou desesperada... Crianças... É verdade... Ficou chorando... Ai, mamãe... O lobo comeu meus irmãozinhos... A dona cabra... Saiu a procurar o lobo... Quando ela encontra o lobo... Tu sabe o que ela fez... Ela ficou brava... Dispulgar de cor... Deu as capas nele... Não, Leiturinha... Ela viu ele dormindo... Aí ele tava num sono bem profundo, né? Ela mandou o cabritinho em casa... Pegar a tesoura e a linha e a agulha... Quando ela olhou na barriga do lobo... Tava assim, ó... Se mexendo... Quem era que tava se mexendo dentro da barriga dele? Os cabritinhos... Isso... Isso mesmo... Ela pegou a tesoura... Cortou a barriga do lobo... Crianças... Quando ela cortou... Começou a pular de dentro da barriga do lobo... Um... Dois... Pulou... Os cabritinhos... Os seis... Menina... Esse lobo pensou numa boca... Ele nem mastigou, não foi? Não... Ele só... Engoliu... Tá... Tá vendo? Engoliu... Aí quando a mãe cortou a barriga... Saiu todo mundo... Todos os pulou de dentro da barriga do lobo... Aí tu sabe o que ela fez? É... É... Isso... Pegou pedra... Hum... Colocou dentro da barriga dele... Hum... Costurou o leiturinha... Hum... E o lobo... Não acordou... Não? Não... Depois... Eu conheci no sono desse lobo... O lobo... A minha barriga do sono... Tirou os cabritos... Botou pedra... Costurou... E ele dormindo... E ele dormindo o leiturinha... Tá vendo? Que sono... Pelo amor de Deus... Mas aí... É o sono da morte... Quando ele acordou... Leiturinha... Hum... E ele acordou? Ele acordou... Um sede milagre... Depois do tempo... Que passou depois que ele já... A mãe já tinha feito todo o processo... Hum... Ele acordou... Com a barriga tão pesada... Porque dentro tava um monte de pedra, né? Hum... Aí tava com uma sede... Uma sede... Hum... Aí ele foi tomar água no rio... Sim... Quando ele virou... Pra tomar água... Caiu dentro do rio... E começou a morrer afogado... E afundou... Leiturinha... Ah... Com o peso das pedras... Foi... E ninguém nunca mais ouviu falar nesse lobo... O lobo dormiu... Isso... E a dona cabra... Ficou feliz com todos os seus filhos... Né, Leiturinha? É verdade... Isso mesmo, então... Ela pode se matricular... No curso de medicina... Que ela já está apta, né? Uhum... É verdade... Pra fazer cirurgia... Ó... Mas não pode não, tá, criança? Pegar... Brincar com tesoura não, né, Leiturinha? Não... Nem com agulha, tá, crianças? Não... E só pra mamãe que pode fazer isso... É verdade... Isso mesmo, então, criança... E nem pode começar a mastigar... Sim, também, né, Leiturinha? Tem que mastigar... Não vai fazer como o lobo... Que, ó... Engoliu, não, tá? Então, a nossa história termina aqui... Que a Lê deixa pra vocês aquele beijo bem gostoso... Com sabor de quê, Leiturinha? De chocolate! Isso mesmo, com sabor de chocolate... Então, ó... Um beijão e tchau! Êêêê! Transcrição e Legendas Pedro Negri